O profeta Cacofilipe diz Vê visões em plena luz do dia com seus olhos abertos As pessoas estão tão loucas nessas igrejas As igrejas deixam as pessoas loucas Muitas pessoas perderam o juízo por ser membro dessas igrejas Mas o profeta diz Vê visões em plena luz do dia com seus olhos abertos E isso é um profeta mensageiro Isso acontece com um profeta mensageiro As pessoas vão dormir, têm sonhos E ele diz, tive uma visão Isso não é visão, isso é sonho E você nem sabe se é de Deus ou se é do diabo Visão é você estar acordado com seus olhos abertos E você ver algo acontecendo como que você assistisse a sua televisão Um profeta mensageiro Pode ter visões em plena luz do dia com seus olhos abertos Contar às pessoas os sonhos que viram com detalhes Sim, um profeta mensageiro pode fazer isso Houve um tempo quando, penso que o rei Nabucodonosor na Babilônia Ele estava desconfiado com os muitos profetas, sacerdotes Da Babilônia e de Israel Eles estavam divididos com doutrinas Eles estavam divididos em igrejas, em religiões Mas todos diziam servir o mesmo Deus Todos diziam pregar a mesma Bíblia Todos diziam ir para o mesmo céu E o rei Nabucodonosor começou a pensar sobre isso Mas como que essas pessoas estão divididas E dizem ter o mesmo Deus Vão para o mesmo céu, tem a mesma Bíblia E o rei Nabucodonosor estava intrigado com aquilo E ele queria descobrir qual era a verdade E Deus deu um sonho ao rei Nabucodonosor E o rei Nabucodonosor disse Convocou todos os sábios, os magos Os profetas de Baal Que hoje era o Edimacedo O rei Nabucodonosor convocou o Edimacedo Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, U.R.S. Soares O rei Nabucodonosor convocou o Nório Cutano E Teber de Ossoa Convocou o Cris Oclom Deus, João, Joaquim Gonçalves César, Augusto O rei Nabucodonosor convocou todos os grandes profetas da terra E ele disse Eu tive um sonho E quero que vocês me digam o sonho que eu tive E logo os profetas de Baal gritaram Ó rei, diga-nos os sonhos E nós daremos a sua interpretação O rei Nabucodonosor disse Não, vocês não são profetas de Deus Vocês não são homens de Deus Vocês não têm uma intimidade com Deus Vocês não pregam que Deus fala com vocês Quero que vocês me contem o meu sonho E quero que vocês me dêem a sua interpretação Porque se eu disser o meu sonho Vocês podem dar qualquer interpretação Mas se vocês são homens de Deus Se vocês são profetas de Deus Ó Edir Macedo Se você é um profeta de Deus Você é Valdemiro Santiago Você é Silas Malafaia Vocês não dizem que são homens de Deus? Se vocês são homens de Deus E Deus fala com vocês Então vocês contará o meu sonho Deus vos revelará o meu sonho Vocês dirão que eu sonhei Eu não vou contar o meu sonho Edir Macedo não pôde dizer Silas Malafaia não pôde dizer o sonho do rei R.S. Soares, Marcos Feliciani, Honório Cutane Tebede Ossua, Cris Oclome, Joaquim Gonçalves Billy Grant e Eli Osborne Todos os grandes profetas da terra Não podia dizer qual era o sonho do rei Nabucodonosor O rei Nabucodonosor disse É, eu estou vendo que vocês são feiticeiros Eu estou vendo que vocês são bruxos Eu estou tendo a confirmação que vocês são adivinhos Vocês são a encarnação de Satanás na terra E vocês irão morrer E o rei Nabucodonosor começou a caçar e matar Todos os feiticeiros da Babilônia e de Israel Mas lá havia um profeta de Deus chamado Daniel E Daniel disse Oh rei Nabucodonosor Eu não posso revelar o teu sonho Eu não posso dar a interpretação Mas há um Deus no céu a qual eu sirvo O Deus de Jeremias Ele me fará saber qual é o seu sonho A sua interpretação Havia um profeta lá Chamado Daniel Que poderia contar O sonho do rei Nabucodonosor Não precisava o rei contar o seu sonho Daniel sendo o profeta de Deus Poderia ter visões Em plena luz do dia com seus olhos abertos E ele poderia dizer Oh rei Nabucodonosor Você sonhou isto, isto, isto e isto E você no sonho viu isto, isto, isto e isto E você ouviu isto, isto e aquilo Rei Nabucodonosor Você viu isto e aquilo E a interpretação é isto, isto e isto Um profeta chamado Daniel na Babilônia Que poderia ter visões em plena luz do dia Com seus olhos abertos Aqui no século XXI Um profeta de Deus chamado Cacofilipe Pode ter visões em plena luz do dia Com seus olhos abertos E ele pode dizer a uma pessoa Que está contando o seu sonho Pare irmão Pare irmã Eu vou terminar de contar o seu sonho Eu vou contar aqui um detalhe Que você se esqueceu Você se esqueceu irmã De contar este detalhe Que você sonhou Você irmão se esqueceu De contar este detalhe Que você sonhou Pare Deixe que eu conte o seu sonho Cacofilipe O profeta de Deus Pode contar os sonhos Como Daniel E o profeta de Deus diz Você é livre de não acreditar em mim Mas independente da sua religião Ou crença Eu sou o seu profeta Vê visões em plena luz do dia Com os olhos abertos Contar as pessoas os sonhos Que viram em detalhes Incluindo o que eles esqueceram Se eu não sou um rassum Um rassum Um profeta Penso que é na linguagem árabe Se eu não sou um mayarashi Mayarashi é um profeta Na linguagem hindu Na linguagem indiana Se eu não sou um profeta No nosso linguajar Na nossa língua Então o que eu sou? Um homem que pode trazer Revelações de Deus Que a humanidade nunca sabia Um homem que pode trazer Revelações sobre sonhos E visões que as pessoas tiveram Em detalhes E dar as suas interpretações Se ele não é o grande rassum Se ele não é o grande mayarashi O grande profeta O profeta diz Então o que eu sou? Você é livre para acreditar em Cacofilipe Acreditar em Cacofilipe É acreditar em Deus Aqueles que recebem um profeta Na qualidade de profeta Recebe a salvação Recebe galardão de profeta Acreditar em Deus É acreditar no seu profeta Fazer uma obra para Deus É acreditar no seu profeta Mas você é livre Para ficar com o diabo As suas igrejas E os seus falsos profetas Mas o fim Será o inferno Que Deus possa abençoar E ajudar os seus filhos E filhas que estão sobre a terra hoje Para que eles possam entender Que todas essas religiões Todas essas igrejas É o diabo nelas Disfarçado Jesus Cristo Para enganar a humanidade E enviar as suas almas Para o inferno Mas os filhos de Deus Alcançarão a escada Para ir para o paraíso E isso só é possível Por meio da mensagem Do profeta vivo Do seu tempo Amém, amém Descubram tudo sobre o misterioso Profeta Cacofilipe Através desta aplicação Recebem o livro do profeta Cacofilipe No formato de texto E áudio Descubram as suas entrevistas em vídeo Ações e testemunhos Através desta aplicação Descubram a extensão Do seu ministério No mundo inteiro No Google Play Ou Apple Store Baixem gratuitamente A aplicação Profeta Cacoficial Disponível em 20 línguas Ações e testemunhos